Ah, fala aí meu conterráquio! Beleza, como você tá? Eu aqui, Flávio P2MLW, PX2, Quebec 1104, Pirituba, São Paulo, Brasil, e hoje eu trouxe uma novidade pra você, cara. Que tal você construir, analisar e entender o que você vai precisar pra fabricar a sua antena OWA de 5 elementos com 6 metros de boom para 28 MHz? Mais um plus, atendendo os 27 MHz. Ficou curioso, né meu? Não sai daí não, cara. Se inscreve aí no canal, tá? Clica na sinetinha aí e acompanha o vídeo, que esse vídeo vai ser bacana pra caramba, tá? Pros sábios inteligentes que só gostam de copiar, sinto muito, esse é um vídeo de aprendizado dentro do Managal, e você vai entender como construir a sua antena e vai entender que ela já foi validada em três softwares diferentes, vai ser validada no quarto, né? Então, aquela história de, pô, plantei bananeira, dei um invert e tal, usei um skate, passei uma lixa na antena. Cara, isso tudo que eu quis dizer, 50 softwares pra todos eles têm o mesmo resultado, tá? Dá uma olhada aí que você vai ver. É totalmente didático, totalmente, é um laboratório, tá? Não é pra que você se sinta um fabricante de antenas, mas você pode construir a sua. E um detalhe importante, né? O criador da antena, ele pede que você use, construa as suas antenas, mas se for construir pra vender, que você, por favor, modifique e dê os créditos ao projeto dele, que seria muito bonito aqui no Brasil também, tá bom? Então, vamos lá, bora, sem mais, vídeo novo no canal, Anteniaoa, valeu! Então é isso aí, Cururu, se você achou que ia ficar longe de mim, de jeito nenhum, eu vou acompanhar o vídeo juntinho com você aqui do lado, porque eu vou estar executando ao mesmo tempo que eu vou passando as telinhas, tá? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui com três telas, tá? A primeira tela vai ser essa de um Windows que eu vou utilizar o Managal, pra poder fazer os testes da antena, a montagem dela. A segunda tela que nós vamos trabalhar é a tela onde a antena foi localizada, né? Que é desse Golf Zero Kilo Sierra Charlie antenas. Nós vamos ler um pouquinho aqui de informação que é extremamente importante pra vocês saberem. Então, assim, não fica pulando vídeo, cara. Lê a informação junto comigo e entende que faz sentido. Garanto pra você, não sai daí que vale a pena, tá? Aqui vão estar todos os dados das antenas, as antenas que as pessoas já construíram, mandaram fotos pra eles, com relatos, olha que legal, cara. Os caras mandam uns relatos dos setups, né? Do jeito que utilizaram, de onde a antena trabalhou, de 1.0 até outra estacionária que seja. Muito legal, tá? Então, aqui embaixo vai ter o projetinho dela, né? Que é a antena que ele construiu. E mais pra cá a gente vai pegar as informações dos tamanhos, do tamanho dos elementos da antena, né? Porque aqui no olho você até constrói, tranquilo, mas construir não é saber se ela vai funcionar bem. É só um projeto da internet. E é o que a grande maioria faz. Pega um projeto da internet, constrói e pior, vende. E aí dá problema se o cara não analisa o funcionamento, tá? Então vamos lá. Tem um rapaz passando aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo, já volto, tá passando na rua, tem muito barulho de onde eu moro, já vem. Voltando aí pessoal, é isso aí. Tava falando aqui da tela, nós vamos falar da antena, né? O Windows aqui que nós vamos utilizar pra praticar a construção da antena. E uma terceira tela aqui que eu vou ter uma calculadora pra fazer algumas contas pra gente entender o tamanho dos elementos direitinho, conseguir colocar no managal de forma ok, considerável, tá? Um último passo depois de construir a antena e testada nos 28 MHz, né? Que é a faixa dos 10 metros pra onde ela foi construída. A gente vai fazer um ajustezinho nessa antena pra trabalhar nos 27 MHz também, tá? Então seria legal que vocês acompanhassem e olhassem e testassem essa antena, tá? Esse é o plus trabalhar de 27 e 500 até 29 lá em cima, você tem um range bom pra utilizar na antena, tá? E isso é bem bacana. Bom, vamos falar aqui pelo site, você vai acessar este endereço aqui, ó. Eu vou deixar lá no vídeo pra vocês, tá? Lá na descrição do vídeo pra vocês esse endereço. Bom, mas falando melhor, www.golfe0kilocierracharly.charlyoscar.uniformekilo.28mhz ifem5ecolima ifemoscarwiskyalfa ifem yankealfagolfindia.html Bom, mas falando melhor, www.go, aliás, g0ksc.co.uk barra 28MHz ifem5L de elementos traço OWA de antena OWA e ali um traço IAGI, né? Que é uma antena IAGI OWA, tá? Primeira coisa que você já descobre aqui descendo nesse endereço, né? É que é uma antena de 5.97 metros de boom, tá? É uma antena grande, ou seja, ela tem 6 metros de comprimento, né? De ponta a ponta. E de largura a gente vai descobrir aqui o tamanho dela também que deve chegar aí próximo dos 5,5, tá? Então é uma antena, eu diria pra vocês aí, considerável de tamanho, tá? Primeira informação que ele passa aqui, ó, bem legal Essa antena foi desenhada pelo Golf Mike 3 Sierra Eco Kilo, tá? É uma antena de alto ganho, né? De banda larga, uma OWA, né? Então ele fala aqui, é uma antena de banda larga otimizada, né? É uma IAGI que cobre toda a banda de 10, toda a faixa de 10 metros, né? Com a área estacionária próximo de 1.1 para 1, de 28 a 29 MHz, tá? Então ele já falou pra vocês que tipo de antena que é Você sabe que ela vai de 28 a 29, beleza? Ótima informação aqui, tá? A outra informação que ele passa é Essa antena foi modelada utilizando o NEC4, né? O NEC4, ou 4NEC, como alguns falam, tá? E foi confirmada pelo FECO Ou seja, ele utilizou um e confirmando o outro Ele não tá falando que ele modelou aqui, fez aqui e virou de ponta cabeça, tá? Fez numa, confirmando o outro O que a gente vai fazer é confirmar também aqui, tá? O que mais ele traz de informação bacana aqui? Ah, aqui ele traz algumas fotos de algumas pessoas que já fizeram essa antena A gente tem alguns amigos aqui em São Paulo que estão utilizando essa antena Utilizaram com sucesso, construíram dentro de casa São antenas muito boas, participaram de concurso, inclusive E vamos lá então pro que interessa, tá? Primeira parte importante aqui Que a gente já encontra Bem mais pra baixo aqui É isso aqui, ó É um projeto, né? É um desenho Muito, não tá dentro da escala Ele já deixa aqui Mas é um desenho próximo do que seria a antena Falando qual seria A medida da seção central, né? Ele fala que é uma midsection, né? Então ele fala que cada seção central Tem 1.473 metros, né? Seria, então 1 metro e 473 milímetros aí 1.47 seria E aí a gente tem aqui O tamanho da seção, né? Do intervalo dos elementos Ou seja, do refletor Para o defletor ou irradiante Como você preferir Ele fala de 1 metro e 173 Aí daqui De novo do refletor até aqui Ele fala que ele tem 1 metro e 687 Daqui do refletor até aqui embaixo Ele fala que ele tem 3 metros 5 metros 531 E daqui Até aqui embaixo Ele fala que ele tem 5 metros 967 Então nós vamos ter que fazer Algumas contas aqui, né? Mas a gente chega lá Mais pra baixo Ele passa algumas variantes De performance da antena, né? Algumas que ele conseguiu encontrar A estacionária E ele passa já pra gente Dois modelos de construção da antena, tá? Ele passa um modelo de construção Com o tubo do elemento principal De 5 oitavos ou 16 milímetros, né? E como a gente trabalha Aqui dentro do managal com raio Seria o diâmetro dividido por 2, né? Então o elemento central aqui Ele traz como 16 milímetros E os elementos laterais como 13 E também tem uma segunda versão Desta antena Que deu alguma diferença de tamanho, tá? Tá aqui embaixo Que ele constrói uma versão Com 20 milímetros e 15 milímetros Ou seja 20 milímetros lá no tubo Da seção central E 15 milímetros Na seção dos lados, né? Então se você não sabe o que é a seção Imagina que você tem aqui Um elemento da antena Ela tem 3 pedaços de alumínio Um central e um de cada lado Cada um desse é uma seção da antena Tá bom? E ele passa aqui as medidas dessa antena Bom, eu acho que a gente já falou bastante aqui Deu 8 minutos Vamos começar a construir a bichinha Tá bom? Agora é a parte legal Então eu vou abrir o meu Managal Aqui, ele já tá aberto Primeira coisa que eu vou fazer aqui pra ele É falar Que eu quero uma antena pra 28.5 MHz Importante, tá? Aos amigos que estão aqui Assistindo o vídeo pela primeira vez E não tem noção de como utilizar o Managal Eu recomendo que assistam Os meus dois outros vídeos Um que fala da Dipolo Que é o primeiro Lá você vai aprender as instruções Básicas, básicas, básicas Do Managal E depois o meu vídeo Que fala da antena Delta Loop Direcional Que lá você aprende outras dicas Um pouco mais intermediárias Do Managal Aqui nós já estamos partindo Do meio intermediário Pra quase um entrando Colocando o pé no avançado Então Se você não tem essa prática Com o Managal E quiser já começar daqui É por sua conta e risco Tá? Mas então eu recomendo Que você volte nos vídeos Que eu vou colocar aí nos cards Aparecendo E vai lá E aprende como usar o Managal Porque eu não vou responder Pergunta de Managal aqui Tá bom, galera? Então vamos lá A gente já colocou aqui 28500 Eu vou colocar aqui Um nome pra antena Vai ser Oa Cinco elementos Tá? Do FG Sou eu aqui Flávio Giovanni Tá? A primeira coisa aqui Que a gente vai fazer hoje É trabalhar com um jeito Diferente de lançar os elementos Tá? Vamos lá Vamos voltar aqui A gente já tem um problema Aqui pra resolver Que é o seguinte Eu vou lançar primeiro O meu defletor Ou o meu irradiante O refletor Eu lanço sempre Depois Tá? Eu sei o seguinte Eu sei que na seção central Ele falou que eu tenho 1.743 Beleza? Fechamos? Então 1.743 Numa antena Que eu vou usar 20mm de tubo E eu preciso então Colocar Duas seções aqui De 1.8 885 Olha só que bacana Cara Se eu tenho Vamos lá pra calculadora Ele falou 1.473 Eu tenho por mais 1.8885 Mais 1.8885 Eu tenho o tamanho inteiro Que é 5 metros e 25 Captaram a jogada, né? Então O primeiro O elemento Que é o O irradiante Junto com a seção De 1.473 Tá? Aqui é o 1.473 Ele vai ter Total de 5 e 25 Então Vamos lá No Managal Eu vou colocar aqui Ele vai querer saber Qual é o tipo de elemento Vou lá Change Element Form É uma linha paralela Do eixo Y Né? E eu vou pôr Exatos 5 e 25 5 e 25 5 e 25 E eu vou falar Que o raio Tá? Da minha antena É de 10 milímetros Beleza? Deixa eu pôr aqui 10 milímetros Aqui 5 e 25 E por que 10 milímetros? Porque Ele me pediu Aqui na antena É Que eu tivesse 20 milímetros Na seção central Tá bom? Se eu fizer isso aqui E já der um ok Olha que curioso Eu já tenho O meu primeiro elemento Eu já consigo visualizar Uma dipola Aqui Esse vai ser O nosso irradiante Tá? Agora Olha que curioso Né? Ele tá precisando Aqui Ele tá dizendo Que ele tem 1473 Na seção central Né? E ele tem Mais um valorzinho Que era 1885 Até aqui Né? Quanto daria Daqui Até aqui Então? Não é? Essa é a jogada Olha só Que interessante Tá? Eu vou explicar Pra vocês Por que Eu vou ter que pegar Esse cara Essa antena Aqui E vou Vim aqui Na parte de edição Dela E vou dividir Essa antena Aqui Aqui Dividir O wire Into Three pieces Ou seja Eu dividi ela Em três Peças Tá aqui Se vocês Olharem A antena Agora tem Exatas Três peças Uma Duas Três E aí Eu preciso Setar os valores Corretos Das três peças Vocês vão entender A jogada Eu já vou Primeiro aqui Fazer uma Malandragem Aqui Pra vocês Irem acompanhando Ele falou Que as seções Laterais Tinham 15 milímetros Lembra? Então Quis dividido Por dois 7.5 Vamos lá Então nós vamos Arrumar aqui 7.5 Beleza? Coloquei aqui 7.5 Então eu fiquei Com o eixo central De 10 milímetros No raio E eu fiquei Com as pontas Aqui Com 7.5 milímetros De raio Que vai dar 15 milímetros De Diâmetro Certo? Então vamos lá Ele falou Que isso aqui Esse eixo Teria 1.473 Na verdade Então eu tenho Que fazer o seguinte Eu tenho Que pegar E Deixa eu só Pegar aqui 1.473 1.473 E dividir por dois 1.473 Dividido por dois Eu tenho 7.365 Então eu tenho Que vir aqui Eu abri o negócio Sem querer Eu tenho que vir aqui E falar que ela tem 7.365 Já aproveito Seleciono Copio E aqui também Ela tem 7.365 Tá? Opa É 7.365 Foi mouse 0.7365 Tá aqui E essas seções Aqui também Começam em 7.365 Entendeu? Elas também Começam em 0.7365 Essa aqui E essa aqui Também começa em 0.7365 0.7365 Aliás Perdão Então 0.7365 Tá? Olha só que legal Se eu tirar De 2.65 7.365 Vamos lá 2 Eu falei 2.625 Então Vamos lá 2.625 Eu vou tirar 0.7365 Eu tenho Exatos 1.8885 Que eles me pediram lá Então Eu estou já Com a minha antena Ajustada Aí ó Olha que bacana É muito legal Né cara Aqui ó Bacanuda Pra vocês Tá? Olha aí É uma dipolo Já Com as medidas Que eu preciso Se vocês voltarem Lá na inserção Dos Dos elementos Nota que agora Ela passou a ser uma antena Do tipo Mixed Mixed De elementos Com 3 3 sessões 3 linhas Ou 3 wires 3 fios Vamos chamar de 3 sessões Tá bom? Fizemos aqui O primeiro cara Olha só que legal Você fala Pô Vai dar trabalho Pra fazer Pra todo mundo Cara Não Vai dar E agora É o legal Com este modelo Já preparado Aqui pelo Managal Ele já está Todo preparadinho O que cabe a nós Agora É só fazer A correção É só fazer A pequena correção Dos ajustes Aí Olha que bacana Então eu venho aqui Vou fazer uma inserção Num novo elemento Aí eu vou falar Que ele vai ficar onde Olha só Tá? Eu fiz Do Elemento Irradiante Agora eu quero fazer O refletor O refletor Ele está falando Que está 1,53 Métros Pra trás Beleza? Então 1,053 Pra trás Ele já criou Uma antena Pra mim Com 5,25 Tá? Tudo bem Não tem problema Você deixa lá A própria anteninha Com 5,25 Vai matar pau Não tem problema nenhum Tá? Só que agora Você vai fazer Ela como se ela tivesse 1,925 É diferente Tá? Qual é a sacada Então? Olha só A mutreta Tá? Criei aqui Ele só Não jogou ela Lá pra trás Ele vai mostrar Que ela está Lá na frente Às vezes Ele dá essas mutretadas Não tem problema Você vai lá na mão E põe todos Esses valores Aqui de forma Negativa Tá? E a gente Que está querendo Negativar a antena Tá? Deixa eu só Alterar o meu teclado É o meu jeito De construir Então eu gosto De fazer assim E funciona Isso é o que importa Copiei aqui Vou colocar aqui Esse valor também Tá aqui Opa Copiei nada Não fiz nada Fiz arte Vou copiar Você tem que copiar E dar enter Aí ele grava Colei Aqui ó Colei É uma coisa aqui Colei Colei E Colei Tá? Então se você olhar Agora Aqui envio O meu elemento Foi lá pra trás Tá? Então aqui Eu continuo tendo O meu Elemento irradiante Eu já vou até Colocar aqui O botão direito Eu vou colocar Já o ponto De alimentação Já está lá Pra gente saber Que ela é irradiante E aqui ficou O nosso elemento Refletor Tá? Com a distância Que a gente pediu Lá pra trás 1,53m 1,05m 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 E 3mm Aqui Tá? Outra coisa Importante Aqui É o seguinte A gente precisa Agora fazer Esse ajuste Aqui Que ela ficou Com 2,62m 25 Lembra? E não é mais isso Então a gente pega Aquele 1,473 De novo Tá? Aqui tem um número Que nós vamos utilizar Tá? Então é 1,473 Ó Vamos pegar Primeiro esse aqui Ó 1,9255 1,9255 Vezes 2 Temos um valor Mais Mais 1,473 Eu tenho um valor E vou dividir Isso aqui Por 2 Então eu preciso De 2,662 Vamos lá Então eu preciso De 2,662 Olha aí Que bacana Cara 2,662 Aqui Olha só Se você bater Um view Você já tem Elementos Maiores Parece que não Mas eles são Maiores Tá? Aí que bacana Você clica aqui Ele vai falar Que Vamos lá Esse cara aqui Tem 1,473 Esse aqui Tem 1,889 Esse aqui 1,925 Então bate Com a nossa conta Aqui 1,925 Beleza? Construído Preciso colocar Agora mais 1,2,3 Elementos Mesma coisa A gente clica aqui Coloca Mais um elemento Só que agora Ele vai ser positivo Tá? Quem é o cara? Esse aqui Ele está falando Que precisa De 1,533 Na verdade Lá Daqui para cá É um menos O outro Seria mais ou menos Isso aí Que daria Vamos pegar Aqui 1,533 Menos 1,053 1,533 Menos 1,053 Ele precisa De 480 Ali que ele está Falando Então a gente Fala aqui Que ele vai ter 0,48 Tá? Tá aqui 0,48 E vou dar um ok Tá ali Na frente E a gente vai fazer Exatamente a mesma Correção Tá aqui 0,48 Daqui Para cá 0,48 Beleza? Daqui para cá Na verdade Do 0 Para cá A gente vai pegar Este valor aqui Tá? Que é 1,7475 Então 1,7475 Vezes 2 Mais 1,473 Que é a seção central E dividir Por 2 Eu preciso Nas pontas 2,484 Então Eu vou pegar Aqui No 0,48 Por 2,484 2,484 Aqui E 2,484 Vocês repararam Que a antena Já está colocando Certinho Os raios Aqui para a gente Por isso Que está mais fácil Você não está Tendo trabalho Nenhum Está sendo Trabalho de criança Feito de criança Tá bom? E agora A gente precisa Colocar Este aqui Que ele está A 3,511 Então na verdade A gente tem que tirar De 3,511 1,533 Então eu vou tirar De 3,511 Eu vou tirar Menos 1,533 Que vai dar 1,978 1,978 Então vamos lá Adicionar aqui 1,978 Aqui Nota que ele pegou O tamanho do anterior Isso que é legal Então 1,978 Se eu bater o olho Olha aí Ela já ficando Quase pronta Vai faltar Um elemento E a gente vai pegar Aqui Da nossa geometria Esse 1 700 7015 Então Está passando O carro da UltraGás Aqui 7015 Vezes 2 Está aqui E nós vamos somar Mais 1,473 E dividir isso aqui Por 2 Dividiu por 2 A gente tem 2,438 Então vamos lá Então vamos lá Nós vamos pegar aqui 2,438 Aqui E 2,438 Aqui Tá Vamos lá Está aqui Falta o último elemento Cara O último elemento Vai ficar da hora Vamos lá Não foge daí Não Se você gosta de aprender É legal pra caramba Se você não gosta de aprender Sinto muito Pode ir embora 5,967 Está aqui Menos 3,511 Menos 3,511 Ele está falando de 2,456 Então a gente vai adicionar um novo elemento Em 2,456 Está aqui Já trouxemos o elemento E agora Nós vamos Olha ela aí Pronta Olha que legal Nós vamos ajustar Este último cara aqui Depois eu vou ensinar vocês A fazer uma conta Que vocês vão entender Então chegamos aqui A gente tem 1,5965 1,5965 1,591.5965 Vezes 2 Mais 1,473 Dividido por 2 Eu tenho 2,333 Então eu venho aqui 2,333 E 2,333 E está pronta a nossa antena Vou salvá-la OWA OWA Vamos lá OWA 5LFG E salvei Aparentemente tudo ok Está aqui Construída A gente já tem Ali o ponto De alimentação Dela Parece que está ok Vamos pôr para trabalhar Vamos ver se realmente Isso é isso aí Deixar reto aqui Só para a gente ter certeza Tirar o zoom Quero ver se ela está com o esquadro Certo Está bonitinha Pelo jeito Vamos ver por aqui Que é até mais fácil Está aí Esquadro redondinho Avassaladora Bonita Então A gente vai vir aqui Em Calculate Eu vou deixar Que ela é uma antena De Alumínio Pipe Ao pipe Ou seja Ela é Tubos de alumínio Contendo de tubos de alumínio E eu vou falar Que ela aqui foi desenvolvida Para mais ou menos 10 metros de altura Que é mais ou menos O que ele diz lá No manual dele Depois precisa dar uma procurada Aqui vocês vão encontrar Que ele faz os testes dela Se não me engano A 10 metros de altura Está aqui Tem a elevação dela A 10 graus Na verdade Mas os testes foram feitos Se não me engano A 10 metros de altura Enfim Você pode ir testando Ver o melhor caminho Para você Vocês estão curiosos Para ver o resultado final Vamos lá Eu também não sei Start E Só falar nada Está aí A antena deu 1,02 Deu 1,02 Utilizando Um Um Aterramento real A 10 metros de altura Aqui em 28,5 Está legal Vamos ver a antena Vamos entender Eu vou em plots Vou aqui pegar SWR dela E vou pedir Detalhado Mas eu vou pedir detalhado De Sei lá 1 mega Aqui All points Olha lá Você vê que ela trabalha Bem ali Vou pedir até um pouco mais Aqui Vou pedir aqui Detalhado Você vê que ela trabalha Bem ali Só que quando chega lá Em 27 Ela começa a subir Está vendo E ela aqui Em 29 Também começa a subir Então ela faz Um coverage completo Aqui De 28 a 29 Bonito Não tem nem o que falar Isso é louco A antena está Um espetáculo Vamos analisar Outras coisas Aqui na antena O ganho De frente E costas O maior ganho Frente e costas Dela Então vamos lá O ganho dela Está aqui Mais ou menos Próximo dos 14,5 DBI De ganho DBI E a relação Frente e costas Dela está próximo Dos 15 Ou seja O que ela ganha 15 para frente Ela ensurdece 15 para trás Isso é bom Ele falou Que era uma antena Para 28 MHz Então é interessante A gente analisar Se ela está funcionando Bem em 28 MHz Está aqui 28,5 Ela tem um ganho De 14 Alguma coisa 14,7 Também A relação Dela de costas Aqui está dando 17 18 Mais ou menos Mentira Anterior A relação Dela estava dando Quase 19 Quase 20 Relação Frente e costas E lá no começo Da banda Ela tem uma relação Frente e costas De 12 12,5 Mais ou menos Contra um ganho Próximo de 14,6 14,7 Então A antena Joia Para funcionar Nos 28 MHz É um canhão Aqui a gente consegue Ver o Farfield O que é o Farfield Onde ela vai trabalhar Melhor Onde não A opção nossa Era entender Ela aqui no centro Nos 28,5 MHz Que é onde a gente fala mais 28,4 28,6 Esse pedaço aí Infonia Então aí a gente consegue ver Ela está tendo 14,9 DBI Gente DBI Não é DB DBI Tem uma Grande distância Para DB Com 49 De impedância Com um pouquinho De reatância Nada aqui 0,5 De reatância A 14,8 De ganho 14,9 Uma relação Frente e costas De 18,2 Ou seja Uma antena boa Lá nos 29 A gente consegue ver Que o rendimento dela É mais pancada ainda Curioso E olha a diferença De gráfico Você nota Que ela é mais surda Nos 29 Ela está aqui Com uma relação De 19,6 E ela está trabalhando 52 homens Com um pouquinho De reatância Também Lá nos 29,5 Ela já é uma antena Meio torta Ela está com 14,1 De ganho Funcionando E ela está Com 16,3 De relação Frente e costas E lá nos 27 MHz Ela é uma antena Bem estranha Você nota Aqui Ela perde Ganho Ela perde Relação Frente e costas Mas funciona Ela tem aqui 13,9 A 6,6 De relação Frente e costas É quase uma dipola Então ela ficou Bem estranha Bom A gente conseguiu Chegar aqui Num objetivo Interessante Se vocês pararem Para prestar atenção Outra coisa Que a gente pode fazer É dar uma estudada Gente Agora a gente só vai Falar sobre os ganhos E fazer um macete Por isso que eu falo Para você não sair daí Um macete Para ela chegar Nos 27 MHz A gente vai ver aqui O gráfico da antena Que show de bola Meu irmão Olha isso Está aí Se você um dia Queria ter um trambolho Você está tendo Um trambolho Olha o tamanho Do lóbulo Dessa antena Rapaz Sem comentários Muito bem trabalhado Eu tinha um outro projeto Que eu fiz junto Com o Marcos O Marcos fez para mim Da MHZ Que era a 2 MOL Era uma anteninha Que era uma LFA De três elementos Curtinha E ela tinha exatamente Esse lóbulo para cima Se eu falar para vocês Que isso aqui fez sucesso Vocês não acreditam Eu falava onde eu queria Com aquela antena Bom A gente já Entendeu que a antena Aqui dos caras É uma antena Ok A gente consegue Enxergar aí Que é uma antena ok Bom Tendo isso em vista Aqui no Managal A gente tem uma opção Dentro de Optimization De melhorar O SWR Da antena Só que é o seguinte Agora eu vou ensinar O macete Tu clica aqui Coloca mais uma banda Aqui Que é 27.5 Danadinho Você vai inserir Dois pontos de energia Um em 28.5 Para fazer o primeiro Cálculo de estacionário E um de 27.5 Então ele vai tentar Juntar as duas No mesmo cálculo de onda E sem muita frescura Você adiciona os elementos E pede aqui para Melhorar O SWR Da antena Tá bom Eu pus aqui até o meio Posso pôr mais Não tem problema Mas eu acho que por aqui Já dá Demora um pouco Eu vou deixar rolando Quando terminar A gente volta aqui E ver qual foi o resultado Tá bom Vamos lá Começou Tá aí pessoal Voltamos aqui Ele já exibiu Que ele pediu para salvar O log Optimizado Eu vou falar que não Não interessa Mas ele conseguiu Aqui pelo jeito Fazer os cálculos Entre 28.5 E 27.5 Deu 207 segundos Mais ou menos Dá por aí Dá por aí Você tirar uma ideia Que deu mais ou menos 60 120 180 Tipo quase 3 minutos e meio Mais ou menos Para ele fazer Essa otimização É uma otimização grande Primeiro ponto que a gente Se atenta O tamanho da antena Já mudou Então ela passa Ela passa a ter Do elemento irradiante Que é na posição 0 Até o bico dela 5.322 Então vamos falar Que ela tem 5.3 metros E a traseira dela Tem do elemento irradiante Até o refletor Mais 1.2 Então estamos falando agora De uma antena Que passou a ter 5 6 metros 6 metros e meio Mais ou menos Então ela subiu Meio metro De tamanho de antena Do 5.9 E meia sete Ela foi para 6.5 Pô 6.5 Você ganhou Meio metro De antena Mas meio metro Para que? Vamos ver agora Meio metro para que? Vamos ver se valeu a pena Então aqui Em plots Agora a gente começa A fazer as nossas brincadeiras Eu vou chamar ela aqui Para 2 megas E vou pedir detalhado Vamos ver Bom Acho que já deu Para entender Que agora Ela é uma antena Bem trabalhada aqui É lógico Ela está com um pouquinho Mais de altura Aqui na estacionária Nos 28 MHz Que não é uma coisa Preocupante também Se você parar para olhar Pelo que eu entendi Aqui não está dando Nem 1.2 Eu vou até pedir menor Aqui para a gente analisar Vamos ver Ela não chega A 1.2 Olha que legal Ela não chega a 1.2 Então deve estar 1.13 1.14 Mais ou menos Vamos lá All points Detailed É isso aí Ela não chega a 1.2 De estacionária Tá bom Aqui nos 27 e meio Nos 27 Ela deve estar com 1.1 Mais ou menos isso E lá nos Vamos nos 2.7 Detalhado Ela vai chegar Trabalhando lá Olha que legal Olha que legal Aqui Na verdade Ela está bem mais baixa Você vai trabalhar Aqui nos 27 e meio Sentada no chão Nos 28 e meio Sentada E nos 27 e meio Sentada no chão Ou seja Você pode fazer DX Nos 27 MHz Sentada no chão Você pode fazer DX Nos 28 MHz Sentada no chão Vamos abrir mais Vamos pedir aqui Detalhado Tá Tá aí Detalhado Ela vai subir Lá nos 29 Que ela vai começar A subir Então Ela está cumprindo Agora a banda Dos 27 e meio Aqui Olha que legal Ela até consegue Trabalhar um pouquinho Aqui nos Nos 26 26.27 Vamos chamar aqui Mas os 27 e meio Ela já começa A trabalhar bem E vai até Os 29 Você pode melhorar? Claro que você pode melhorar Você vem aqui Aumenta isso aqui Dá um start E deixa rolando Deixa rolando Ele está fazendo De novo 27 e 28 MHz E a gente já volta Voltando Vamos ver o que a gente Teve aqui Vamos abrir aqui Agora o nosso Plots De novo SWR Vou pedir aqui Na faixa de 4 Que é melhor Para a gente enxergar Detalhado Tá aí Tá bom Agora ela Sentou no chão Tá bom Sentou A gente tinha um resquício Aqui Ainda tem Deve ser 1.1 E a gente tem Aqui também Ela sentada Em 27 e 28 MHz Ou seja Você pode fazer 10 metros Usar aquela licença Que você tirou de PU Que está lá guardada E não usa para nada E você pode usar ela Na faixa Do cidadão Aqui embaixo Olha que bonitinha Sem comentários Fala aí Comenta aí Vai Comenta aí No vídeo O que você achou Da antena Sentado aqui Para DX Sentado aqui Comenta aí Vai Escreve aí Pô Achei a antena legal Pô Agora vem A grande sacada O importante aqui É saber o farfields Na antena A gente vai fazer DX Opa Olha que legal Ela está trabalhando bem Lá nos 27 MHz Tá Ela tem aí Ela tem aí Um ganho de 14,7 dB Mudou bem Mudou bem Um ganho de 14,7 dB E ela tem aí 11,3 de relação frente-costas É baixo? É baixo Mas é um ganho razoável De relação frente-costas Tá E lá nos 28,5 Ela passa a ter 15,1 dBi Contra 18,3 De relação frente-costas Ou seja Ela ainda é uma antena Para os 10 metros Mas ela vai te atender Aí nos seus 11 metros Tranquilamente Tá E aí Quando você desce Um pouquinho mais Ela já começa a se transformar Em uma antena torta Porque a gente transformou ela Tá bom Relação frente-costas Dela aqui Você já consegue enxergar Ela continua Com o topo dela Lá em vinho Agora o topo dela Veio para 28 MHz Ó 28,5 Né Que ela tem um ganho aí De quase 15 dBs E quase 19 Na relação frente-costas Né E lá nos 27,5 Ela está trabalhando aí Com um ganho De 14 Ponto qualquer coisinha Enquanto a relação Frente-costas dela aí Chega próximo Dos 11 Ou seja Daqui dos 27,5 Para cima Até os 29 Você tem 1,5 de banda Cara Os 27,5 Os 29 1,5 de banda Com estacionária Olha aí É legal Não é velho É legal Então Deixa eu até dar uma Encurtada aqui Para vocês verem Não passa de 1,1 1.15 Vamos dizer Porque aqui é 1,25 E quem acha que 1,15 é alto No 1,15 é menor Que 1,2 Tá bom Só para explicar para vocês Então está baixo Está bem bacana Né É lógico que ela está se comportando Melhor lá nos 28,5 MHz Mas ela vai atender Mas ela vai atender você Nos DX Por aqui Vamos ver o lóbulo Da criança Como ficou Aqui Farfield Points Para vocês entenderem Ela tem uma ligação Importante 14,6 A elevação dela está aqui Só para mostrar para vocês Esse é o eixo dela De elevação 14,6 Para quem não sabe É o grau Ao qual ela vai começar A irradiar E vamos ver A bicha trabalhando Uma mata Né Ó E aí Dá para brincar Né Feito em casa Você vai lá E compra seus alumínios E faz em casa Tá bom Bonito de ver Né Pessoal Terminou o trampo Né Você vem aqui Clique em salvar Salva o seu arquivinho Beleza Não perde não E boa Vai para a próxima antena Tá bom Espero que vocês tenham gostado Da antena Espero que vocês tenham gostado Do trabalho Espero que vocês estejam Apreciando esse trabalho No Managal Para vocês terem um pouco mais De entendimento de antenas Para que vocês aproveitem O ciclo que está aí vigente E possam fazer os seus contatos A longa distância E para que não chegue no próximo ciclo E fale que esse ciclo aqui foi ruim Na verdade foi você Que não melhorou a sua estação Tá bom É isso aí Flávio São Paulo Um abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau